Boa noite beija-flor Empretecer o pensamento é atitude Solteja-flor eu sou Abate a nossa virtude Altima voz Comunidade abriu a porta da cesada E me indica Cheio louca de fala Ser respeitada Pela averugidão Sobota a voz do matizado social E me importar os homens Vão virar a tesão Forçada em palha Traço da libertação E louco Do a dor da justiça O povo nasce em cheio de Paraná As mentes estão violentadas Os encorajados vão se levantar De forma fortaleada No palma O meu topo é resistência É luta Auê, auê Vem vencer o cativeiro Escreve a sua história E no negro brasileiro Pela diploma O meu topo é resistência É luta Auê, auê Vem vencer o cativeiro Escreve a sua história E no negro brasileiro Ilumina Ilumina o aê A voz do cantor A voz do cantor Vem ecoar No seu bailado Um sorriso Um lindo bar Comunidade através de gerações Ele é rei Cabana senhor Legado negro Que o mundo nos deixou Luther King O novel da paz Mandela E todos os anais Vai revoar A loia O meu ebano Esparcagou Do terreno Beija-flor Em semear Me sozgou Como o preto ensinou Vai resoar E despertar A consciência De quem ouve o meu favor Vou exaltar O chão da minha escola É coisa de preto Mostrar seu valor Empretecer o pensamento É atitude Solveja-flor Eu sou A guardiã da nossa negritude Vou exaltar O chão da minha escola É coisa de preto Mostrar seu valor Empretecer o pensamento É atitude Solveja-flor Eu sou A guardiã da nossa negritude Altiva Altiva a voz Comunidade abriu a porta Na sua sala E reivindica O seu lugar E para Ser explicada Pela abenunição Suporta a voz Dormatizado social E me importado Sobre os todos da opressão Vou já tentar Pra sua alimentação Que louco Doar toda a justiça O povo Vai ser separado As mentes Estão violentadas Pois encorajadas Vão se levantar Eu sou A guardiã da nossa negritude Doar toda a justiça O meu povo É resistência É luta Aue, aue Vem vencer o cativeiro Escreve a sua história E do meu prazer Eu sou A guardiã da nossa negritude O meu prazer O meu prazer É resistência É luta Aue, aue Vem vencer o cativeiro Que escreve a sua história E do meu prazer Ilumina o cativeiro Ilumina o aê A voz do cantor Meio e Roar Do seu bailado Um sorriso Um lindo Um bar Comunidade Através de seus olhos Velho é rei Cabana, senhor Pegado o dedo Que o mundo deixou No terquilho O nome é o tal Paz Mandela E tantos anos Com os anais Vai revoar Talaiá O meu é Do espada De amor O terreiro Beija a floresta E semear Desóis Que o mundo Que o ensinou Vai revoar E despertar A consciência De quem ouve Meu favor Vou exaltar O chão da minha escola É coisa de medo Vou dar seu valor E trefecer o pensamento É atitude Não veja o que eu sou A rodeada Nossa negritude Vou exaltar O chão da minha escola É coisa de medo Vou dar seu valor É trefecer o pensamento É atitude Não veja o que eu sou A rodeada Nossa negritude Não veja o que eu sou A rodeada A rodeada A rodeada A rodeada A rodeada A rodeada Obrigado.